Vamos lembrar também que está na China agora, a escolha do presidente Lula, que ainda é difícil falar, duas pessoas que foram condenadas na Lava Jato, inclusive delataram o Lula por ter recebido dinheiro de forma ilegal. O que é mais curioso e não cansa de chamar a atenção é como que duas pessoas condenadas na Lava Jato que delataram contra o ex, o descondenado Lula, foram convidadas por ele para ir à China representar o Brasil. Como funciona essa lógica? Serão convidados também os Nardone por Lula para ir à China representar as famílias brasileiras? Essa é a lógica da esquerda?